Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui preparando um almoço Fazendo aqui um almoço Aqui é um Ternil de porco frito Estou fritando aqui, retalhei ele Cortei ele bem Olha as sozinhas dele aqui, como é que está Estou fazendo aqui um arrozinho também Acabando de secar aqui o arroz Enxugar E aqui é o Ternil de porco com osso Estou fritando aqui no fogão Estou fritando aqui É bom demais Tem um peixinho aqui Aqui foi esquentando aqui um peixe Um peixe que sobrou de ontem Estou esquentando aqui Estilápia Estilápia, mantinha Estou esquentando aqui Quem gosta de peixe come peixe Quem gosta de carne de porco Come carne de porco Porque é pernil Pernil de porco O perno é perno com osso Olha Estilápia Que raiva da medo Estilápia Fica E o perno é perno O perno é perno Estilápia Que raiva É perno que raiva Sobra Não Olha Ai O perno ela tá ficando aí, ó vou botar pra preganizar aqui o queijo, né? e um pouquinho rescapado. E aí E aí E aí E aí Passado né, fritando Já tá fresando já aqui O que tá resfriando, né Aqui é pacum e tilápia, né Aqui é pacum e tilápia Fazendo aqui esse rango, né Eu gosto de cozinhar meus amigos, eu gosto de cozinhar muito, muito, viu Eu faço a carne assada na panela Faço carne frita Fígado, frango, peixe Café, arroz Eu aprendi isso aqui tudinho Tu sabe com quem, meu amigo? Meu pai, minha mãe Eu aprendi com meu pai Minha mãe Minha mãe me ensinava, voltava pra Fazer o arroz, tomar um café Sabe, tem pessoas que fazem essa questão Que homem não cozinha, cozinha, irmão Só se não fizer O homem tem que cozinhar, né Só a mulher não Vocês concordam comigo, meus amigos? Vem do meu canal, Valdeci Broders Que o homem tem que ajudar a mulher Fazer o almoço Enquanto a mulher tá lavando a roupa O homem tá fazendo o almoço Enquanto a mulher tá cuidando da casa O homem tá fazendo a janta Fazendo café Vocês concordam comigo, meus amigos? Vocês aí, homens A gente não pode deixar tudo pra mulher, não Vocês concordam comigo? A gente não pode deixar todas as coisas Pra mulher fazer de casa, não A mulher cuida dos trens Lava roupa Lava sapato Lava calçado Lava casa Lava banheiro Faz comida Faz janta Faz café Faz almoço Faz janta E o homem não faz nada Você tá entendendo? Então, comida aqui não Comida eu faço janta Faço almoço Faço café Sabe? A única coisa que eu não faço aqui Desde casa Que eu vou falar pra vocês É lavar roupa Eu não gosto Vou ser meio sincero com vocês Eu não gosto de lavar roupa Eu já lavei, sabe? Já lavei Só que sai... A roupa sai mal lavada Né? A roupa sai mal lavada Mas cozinhar Lavar prato É comigo mesmo Lavar casa também Já fiz, né? Ajudo também Aqui a minha esposa Eu ajudo Né? É difícil, mas eu ajudo Porque tem meus trabalhos, né? Tem minha peixaria Que eu tenho frisinha de peixe Tem meu canal Que eu tenho que gravar Os vídeos, né? Então eu te faço assim Tudo aqui dentro de casa Eu dou uma força pra mulher Não faço 100% não, né? Claro que eu não faço 100% Quem faz 100% é ela, né? Mas o homem O homem não pode ficar Sabe? Purrãozão aí Não Eu não vou cozinhar Porque eu sou Porque eu sou macho Não Tem que cozinhar, meu filho Viu? Tem que cozinhar Tem que ajudar a sua esposa de casa Ajudar Trocar a fralda dos meninos aí Viu? Ajudar a trocar a fralda dos meninos Cuidar dos bebês também Tem que ter a mãe A mãe cuida de tudo, meus amigos A mãe cuida de tudo A mãe cuida dos filhos A mãe cuida de casa A mãe sabe? Faz tudo E às vezes o pai não dá uma força pra esposa, né? Às vezes o marido não dá uma força pra esposa Tem que ajudar, meus amigos Beleza? Tem que ajudar Tem que cozinhar Tem que comprar café Tem que lavar prato Lavar casa Roupa Fazer tudo Entendeu? Então É assim, meus amigos Eu gosto de cozinhar mesmo Não vou mentir pra vocês, não Eu gosto muito de cozinhar A coisa que eu gosto mais de fazer É cozinhar Cozinhar é comigo mesmo Eu gosto de cozinhar Eu vou mentir, né? Eu gosto de cozinhar Vocês vêem que no meu canal aí Quase todo vídeo É fazendo comida Passar peixe, dar brasa Fritar Né? Carne assada da panela Frango frito Frango de molho Frango assado Então A gente não para, né? Então tá aí, meus amigos A carne já tá quase pronta Eu vou deixar ela fritar mais um pouquinho Aqui Pra poder apagar o fogo, né? Porque carne de porco Tem que fritar bem, né? Porque quando é um bife Carne de boi É mais É mais e melhor, né? Porque carne de porco É a bicha mais forte, né? Então tem que deixar fritar bem, viu? Fritar bem pra poder Pra ter que comer, né? A carne de porco Não, a carne de porco É mais fácil A carne de porco Não, a carne de gado, né? A carne de boi, né? É mais fácil Beleza? O bicho já pagou fogo O bicho já tá resquentado Agora a gente espera aqui só a carne de porco Ela Ficar aqui num ponto bom Pra poder apagar o fogo O arroz também aqui Ó O arroz também Já vou apagar o fogo também Que já tá seco Então tá aí, meus amigos Se vocês gostou desse vídeo Se inscreva no canal Deixa teu like Deixa teu comentário aí Vocês concordam comigo aí? E vocês, maridos? Vocês concordam comigo? Vocês concordam? Então deixa teu comentário aí Se vocês concordam De ajudar tua esposa É ajudar aí Cuidar dos bebês Dos neném Dos meninos Lavar a casa Claro que eu sei Que tem muitos pais Que trabalham aqui Claro Claro Mas na hora que tá na folga Na hora que tá em casa Não tá fazendo nada Tem que ajudar a mulher aí Tem que ajudar a esposa Tem que lavar um prato Tem que coar um café Fazer uma janta Não é verdade? Porque tem muitas pessoas, irmão Que espera só pela esposa Espera só pela mulher Tem muito marido Nem todos, né? Nem todos Nem todos Claro que eu tô aqui Eu não tô julgando, né? Não tô julgando ninguém, não Mas nem todos Mas tem uns que Tipo assim Se fazer um almoço Fazer uma janta Fazer um café É complicado, não Nós temos que ajudar Nós temos que ajudar A sua esposa Agora nesse exato momento A minha tá trabalhando O que é que eu tô fazendo aqui? O almoço Ela poderia muito bem Chegar aqui E fazer o almoço, né? Não Mas então eu entendo Que ela tá trabalhando Meu filho também tá trabalhando E eu tô aqui É... Dentro de casa Eu não tô trabalhando Eu não tenho um emprego Fixo, né? Então o que é que eu vou fazer? Fazer a comida Gravar meus vídeos Fazer aqui os meus vídeos Você tá entendendo? Então... Fê aí meu amigo, viu? Não vai zagar comigo não, viu? Você que é inscrito no meu canal Ele não vai zagar comigo não, viu? Você homem aí, viu? Você papai, beleza? Eu tô aqui dando só aqui uma dica Que você tem que ajudar A sua esposa, meu filho Lavar a casa Lavar os pratos Eu coar um café Fazer a janta Beleza? Fazer a janta Fazer a merenda Beleza? Então tá aí meus amigos Se inscreva no canal Deixa teu like Deixa teu comentário Viu? Bota esse vídeo pra frente aí Vamos logo monetizar É... É... Fazer o outro monetizar logo esse canal Vou deixar seus blogs Eu sei que você tá gostando dos livros Então... Eu sei que você tá gostando Agora... Eu vou deixar aqui só... É... Fritar mais um pouquinho aqui Pra mim apagar o fogo Porque já tá quase um jeito Beleza? Então... Deus abençoe cada um de vocês Que é inscrito no meu canal Se você ficar chegando agora Se vocês estão deixando comentário Se você ficar... É... Se inscrevendo Você já inscrito no meu canal Deus abençoe micamente A vida de cada um de vocês Beleza? Deus abençoe Fui!